Música Olá, boa tarde pessoal, eu sou o Wagner, o gerente da Clés Móveis Italínia da José de Alencar no Menino Deus Estou convidando a vocês para que façamos uma troca de estação de verão para outono de uma maneira mais confortável no nosso guarda-roupa como esse belo closet que eu vou apresentar para vocês com uma solução bem completa na organização das nossas roupas ele foi todo pensado de uma maneira coerente na forma com que a gente se veste pensando na área dos calçados, pensando na área das roupas íntimas, pijamas e dobrados pensando também nas prateleiras, área de maquiagem, área de cabides, os varões em si de uma maneira muito organizada e muito ampla é um espaço totalmente aberto, um espaço bem organizado e bem dividido também até mesmo para as coisas menores ou mesmo as coisas maiores na área do maleiro onde a gente nunca tem espaço suficiente para organizar malas e roupas de cama travesseiros, almofadas ou caixas organizadoras até então pensamos também na área feminina e na área masculina como nós temos no outro lado, onde vocês vão poder verificar nos detalhes ou seja, organiza os calçados, cabe uma boa quantidade de calçados e além do mais, a maioria das pessoas tem medo de utilizar o preto mas vejam que ele passa um aspecto liso, limpo não ofuscando nada das cores dos elementos e das roupas que a gente utiliza porque ninguém usa roupas como da loja, totalmente crua ou preto ou só branco usa colorido também então o preto acaba por realçar as demais cores a solução das gavetas maiores, elas também vão colaborar na hora de organizar todos os itens sejam peças íntimas, sejam meias, sutiã, calcinha, pijamas, blusinhas, enfim a parte da perfumaria, por não ser uma área úmida, como o banheiro propriamente dito e ela está protegida da luz, ajuda também a conservar as fragrâncias então esse closet, na verdade, ele vem atender uma necessidade de todo mundo que é se organizar, enxergar tudo ao mesmo tempo e se vestir bem, né? para esperar a nova estação um abraço a todos e até a próxima